A justiça francesa iniciou um novo processo envolvendo o acidente aéreo com o voo da Air France que ligava o Rio de Janeiro a Paris em junho de 2009. A Air France e a Airbus podem ser indiciadas por homicídio culposo. Os detalhes agora com o nosso correspondente na França, Ailton Sobrinho. Começou nesta segunda-feira no Tribunal de Paris um novo processo que vai apurar as responsabilidades da companhia aérea Air France e da fabricante Airbus pela queda em 2009 do avião que fazia o voo AF-447 entre o Rio de Janeiro e Paris. O processo do acidente havia sido arquivado em agosto de 2019 sem responsabilizar as empresas Air France e Airbus, o que gerou revolta das famílias das vítimas e do sindicato de pilotos. Ao pedir a reabertura do processo, o Ministério Público francês defendeu que a Air France se absteve de impor a formação e a informação necessárias à tripulação e que Airbus subestimou a gravidade dos defeitos nas sondas Pitot que medem a velocidade dos aparelhos e não agiu o suficiente para corrigir os problemas. No novo processo, que deve durar dois meses, tanto a Air France quanto a Airbus devem ser julgadas por homicídio culposo, uma situação classificada de inédita pela imprensa na França. Se forem condenadas, as duas empresas podem ser multadas em até 225 mil euros. O avião modelo Airbus A330 caiu em 2009 no meio do Oceano Atlântico durante uma tempestade. Os pilotos da aeronave não conseguiram retomar o controle do avião após receber informações desencontradas sobre a velocidade do aparelho devido ao congelamento das sondas externas do avião. 228 pessoas de 34 nacionalidades morreram no acidente. Direto da França, Ailton Sobrinho para a TV Pai Eterno.